E aí Ótimo, olha aqui Número 2 Dentro da folhinha Circule somente as imagens Cujo nome Se inicia com a letra R Pode circular de lápis de cor Ó, roda Começa com a letra R Pode ser de lápis de cor Minha filha Pergunta para a professora Se pode mudar a cor Pode mudar a cor Roda Roda começa com a letra R Roda começa com a letra R Não é essa aqui Roda começa com a R É Não Tatu Tatu começa com a letra R É tudo Até o nome assim Nós vamos circular o tatu? Perfeito Parabéns O tatu começa com a letra R Vamos circular a rede Então circulou a rede É a roda R É a roda e mais ósseo Bolo começa com a letra R Não Não Certeza Absoluta Com que letra Com que letra começa o bolo? Qual que é a letra do bolo? Essa Qual que é a letra do bolo? Como que é o nome dela? B Parabéns Muito bom C Muito bem Olha aqui Eu tentei enganar vocês E não consegui Parabéns Palminhas Pode fechar o livro de linguagem Tá bom? Eu sou o livro de linguagem E agora vai pegar a folha de rascunho Folha de rascunho A gente nunca pode colocar Pegou a folha com rascunho Folha de rascunho Folha de rascunho Mas você Eu gosto de você Eu também Olha só o que a professora vai fazer Eu vou falar algumas palavras E vocês vão escrever somente a letra inicial de cada uma delas Tá bom? Combinado, Jardim? A professora só vai escrever no quadro Só se tiver muita dificuldade e não tiver outro jeito Tá bom? Porque vocês têm que lembrar qual que é a letrinha que vocês vão fazer Combinado? Combinado Presta bastante atenção Que eu vou falar devagar as palavrinhas Para vocês saberem qual letrinha que é Primeira Ó, pode acontecer da mesma letra se repetir, tá bom? Primeira letra Primeira palavrinha É a palavrinha Bolo Bolo Começa com a letra B Então escreve bem aqui Vamos escrever a letrinha B aí Tenta lembrar como que escreve a letrinha B Arthur, ó Olha aqui pra mim no computador Perninha Subiu Desceu Subi, ó Fiz a voltinha E puxei Dá conta, Márcia? Aqui, ó Subiu Não é B não É B Pode fazer, Arthur Mas eu quero ver o movimento Você conseguiu ver o movimento, Arthur? Ó, do quadro a professora sabe que você consegue Olha aqui Olha pro lápis, ó Perninha Subiu Desceu Andou na linha Subiu de novo Fez a voltinha E subiu Letrinha B minúsculo Muito bem Na primeira linha, né? Que você tá fazendo? Sim Muito bem É só a letra B? Sim Por enquanto É só a letra B Todas as palavrinhas Vai escrever a primeira letra Ah, tá Ó E isso, Arthur Tá vendo que você consegue? Parabéns Próxima palavrinha É a palavrinha Carro Tá bom Muito bem, Matheus Carro C A C Não, só C Para que você vai cair Só o C Vai, passa um tracinho aqui E digita o C C C Bom 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 Qual é o C? O C de casa Não Fez, Arthur Conseguiu? Ótimo Próxima A última letrinha que a professora ditou Foi a palavrinha Carro É Beijo, C Muito lindo Próxima palavrinha Ó É a palavrinha Dinossauro 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 Começa com a letrinha Sim Se eu quero Me mude Se eu quero Começa com qual letrinha, dinossauro? D D D Muito bem Ó, Arthur Lembra que aquela É o movimento da letrinha A Com a anteninha Ó Perninha Subiu Voltou Encontrou Fez a anteninha Desceu no mesmo lugar E puxou a perninha É Minha Qual que é? Qual que é? Não Pronto Qual a palavra que é, Isabel? A palavrinha dinossauro A última palavrinha que eu te tenho É a letra D É a letra D É a letra D É a letra D Vai, letra D Ó, tá fazendo, Matheus? Tá Pronto E rapidinho Próxima palavra É a palavra Amor Começa com qual letra? Vogal A Muito bem Muito bem Vai fazer a vogal aí Rapidinho Rapidinho Crianças, pode ser tanto maiúscula quanto minúscula, não tem problema Próxima palavrinha É a palavrinha foca 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 começa com qual letra? Qual a palavra? Vamos fazer a letrinha F Qual a palavra? Foca Foca Com a letra? F F Então faz Faz pra centrar Aqui Próxima palavrinha É, J Peraí Posso esquecer a E Ó, Ivo Peraí Peraí Pernil embaixo e volta Isso Vai Vem pra L Isso Desce Sobe Faz um Isso 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 Essa que é a E Isso Mas será a E Está bem Não É o jogo Maiú Fizeram? Próxima palavrinha É a palavrinha Queijo 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 Qual a palavra? Com pauleta, Matheus Queijo Tá bom, palavrinha Ó, Renata Não sei Pra que, mamãe? Queijo Queijo É o movimento da vogal A Só que a anteninha dessa vez vai ser pra baixo Subiu e puxei a carninha Tá com essa? Não sei Ok, eu falei pra quê, ó Qual que você aprendeu, ó? Depois do F, qual que é a letra, Isabela? Queijo 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 Pra nós prender A palavrinha queijo É difícil É difícil dela Você tá ganhando O que? Só isso aqui, ó E sobe Entendeu? Faz outro Deixa eu ver Passou um tracinho Tá sim Próxima palavra É a palavra Gato 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 Galavrinha gato Gato começa com qual letra? G Já fiz Isso, muito bem Gato começa com qual letra? G Muito bem Muito bem Então faz o G bem aqui Este 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 Deixa eu ver É, só que eu quero o minúsculo Ó Faz a barriguinha lá embaixo Muito rápido Este é rápido Próxima letrinha É a letrinha Igreja Igreja Começa com qual? Isso Isso Vamos fazer a vogal E Vamos Colocar o I Então Rapidinho Cadê? Minha falta Faz rápido Pingou? A bolinha É difícil O pingado Mãe É porque Você tá É de grande O pingar Pingar A letra aí Mamãe Eu não tô Me ouvindo Não Vamos ver Pingar Meu filho Que ó Não é bolinha Não É Não Pingo Mas Isso É bolinha Mãe Fui Essa moda Não Próxima palavrinha É a palavrinha É a palavrinha Hipopótamo 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 Começa com qual letra? Hipopótamo Começa com qual letra? Não É o pulsoante Hipopótamo 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 Muito bem Começa com a letrinha H Ó Sobe Igual a letrinha L Desse E fiz um morrinho Eu sei Oi Eu sei o H Ah Então pode escrever Qual? O H de Matheus Seu nome não tem um H? Olha aqui Não tem um H Não tem Isso No nome do Matheus Tem H No nome do Arthur Tem H Vai Matheus Que eu faço um H aqui pra mim Hipopótamo Hipopótamo Depois do G Qual que é a letra Isabela Que você falou? Igreja Igreja Tá Obrigada Todos terminaram? Isso Crianças Vocês estão me ouvindo? Sim Senta aqui Matheus Após a ler o H Buc E pra mim anda Matheus Depois da palavrinha igreja A professora Escreveu Ditou a palavrinha Hipopótamo Começa com Estava travado seu vídeo Não é com a vogal Travou de novo Um Um Próxima palavrinha A palavrinha A palavrinha É a palavrinha papel 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 A próxima palavrinha Papel Começa com Qual Consoante? P Reposto P Papel Vai Letrinha P Ó Perninha Subiu Desceu Subiu 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 de novo E fez a barriguinha É do meu nome? Não Não dá conta do meu pé não? Que ó Arthur Olha aqui no meu dedo Ó R na linha Ó R na linha Desceu E fecha Lembrou? Lembrou? Aqui ó A professora vai fazer a letrinha P pra vocês Letra P Perninha Desceu Subiu Barriguinha P maiúsculo P minúsculo Ó Barriguinha E saiu Tá quase acabando Próxima Próxima letrinha É a letrinha É a palavrinha Elefante Ué Eu sei Isso Vamos entender a vogal E Sim Agora crianças A professora vai ditar A última palavrinha de hoje Tá bom? É a palavrinha Rato 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 começa com qual letra? Olha Eu esqueci corinha R Muito bem Vamos fazer a letrinha R Pode ser Pode ser do meu jeito Pode ser daqui ó Do jeito que a professora ensinou agora Tá? Ó Olha aqui R maiúsculo Desci Desci Subi Barriguinha Voltinha E desceu R minúsculo Subiu Voltinha Foi reto E desceu Pronto Pronto Pronto? Quem terminou pode me mostrar Eu já terminei Ótimo Yasmin Parabéns Arthur Andressa E Matheus Perfeito Palminhas Ó Coraçãozinho Festa Porque todo mundo acertou E palminhas Agora Agora Crianças Nós vamos Para a matemática A professora Vai tomar A leitura De vocês Combinado? Quero ver Todo mundo Prestando Bastante atenção Número que é esse aqui Nove Nove Perfeito Vamos lá Andressa Yasmin Matheus Ligando o microfone Para a gente tomar a leitura Número que é esse Seis Perfeito E esse Quatro Quatro Esse Zero Ótimo Esse aqui Ó Cinco Quantas dezenas O número cinco Representa? Meia 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 Que número que é esse? Um Um E esse número? Dez Dez Olha pra cá Que número é esse? Deixa eu falar Seis Sete Sete E esse número aqui? É muito rodando Eu já mostro Vai Seis Os seis Representa quantas dúzias? Meia 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 Muito bem Que número que é esse aqui? Ó Crianças Ó Quantas dezenas e quantas unidades o onze representa? Uma dezena e uma unidade Muito bem Uma dezena e uma unidade Que número que é esse? Olha lá, uma pessoa Seis De novo Dezena e uma unidade Dezena e uma unidade Dezena e uma unidade Quantas dezenas e quantas unidades o número dezesseis representa? Uma e seis unidades Parabéns Que número que é esse? Olha, Andressa Cinco Quinze Quinze Quantas dezenas e quantas unidades o que representa? Uma dezena e cinco unidades Perfeito Uma dezena e uma dezena e cinco unidades Perfeito E esse aqui? Cinco unidades Parabéns Agora esse aqui, que número é esse? Dois 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 Muito bem Quantas dúzias o doze representa? Uma e dois um dez Só uma, Andressa Uma dúzia Uma dúzia Uma dúzia Uma dúzia Só uma dúzia E esse aqui, ó Dezena e seis Muito bem Próximo número Que número é esse? Quatro 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 Unidades Muito bem Crianças Próximo número Dezena e seis Ele vem depois de qual número? Doze Doze Parabéns, crianças Próximo número Que número é esse aqui, ó? Dois Quatro Oito Qual é o número que vem depois do oito? Nove Nove Nove, muito bem E esse número aqui, ó? Opa Dois 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 O dois Ele vem depois de qual número? Dez Não, ele vem depois, Andressa Depois do do Vinte e dois Não, pera aí Eu tô errado Qual é o número que vem antes? Qual é o número que vem antes do dois? Antes do dois Crianças Vocês estão me ouvindo? Travou, Isabel? Travou? Voltou agora? O cara que voltou, Isabel Olha aqui Se travar da próxima vez Eu vou sair E a gente entra de novo, tá? Tá Então, tá Qual que é o número que vem antes do dois? Antes do dois Por quê? Muito bem Crianças E travou de novo Pera aí Peraí, voltou? Voltou Agora voltou Agora voltou Número de novo Número de novo É o número que vem antes do dois Parabéns Parabéns Agora todo mundo vai pegar o caderno de novo Pegar o caderno de atividades Vamos abrir lá na atividade do número 18 Andressa 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 Vamos agora fazer a data do número 18 Colocou a data de hoje Hoje é dia 21 1, 2, 10, de 2 e 1 Aqui, peraí Não, agora não Você vai fazer aqui 2 e 1 Primeiro Por que que você vai deixar o outro no chão? Você vai deixar o outro no chão 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 Mas que de novo vai ser um negócio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Olha aqui o 2 aqui Olha o 2 de que lado Aqui, ó Aqui, ó Você coloca aqui, ó 2 Andressa Não Estou no zero, não é? Andressa Andressa, para comigo Ok Perfeito, Andressa Mais alguém? Ok Mais alguém? Olha aqui Agora Número 1 Olá Tá falando assim, ó Olá Eu sou o número 18 Número 1 Cobra o pontilhado usando giz de cera Eu tenho Isso Vocês vão escolher uma cor de giz de cera A que vocês tiverem E vai cobrir o pontilhado do numeral 18 Tchau Tchau O numeral é esse, Matheus Não vai ser errado, não Se fazer mal feito Nós vamos apagar tudo E começar a... Olha aqui, Matheus Tem que fazer direito Porque é para cobrir o pontilhado Com giz de cera Ah, giz de cera Nós não lê, né? Aqui, ó Tamo, ó Pode ser Tamo Vai, faz Faz certinho Que você não apaga, não Viu? É, faz o movimento certinho Agora faz o 8 de vermelho Ok Fez Muito bem, Andressa Andressa Andressa, você cobriu com giz de cera? Vou lá em cima Então tá bom Ó, número 2 Quem já cobriu pode ir com o número 2 Tá bom Agora mostra o que você aprendeu Isabela Oi Ensina só o movimento do 8 pra ele aí Porque ele toda vez se ele confunde Começa pelo lado errado Olha aqui, Matheus Olha lá, olha lá no quadro, ó Ó, vou fazer aqui perto do ratinho, ó Ó Fiz a cobrinha, ó Liguei o rabo da cobrinha até a manquinha dela Começa o rabo da cobrinha até a manquinha dela Começa o rabo da cobrinha da cobrinha da cobrinha da cobrinha da cobrinha da cobrinha do 1 Muitas crianças, vocês vão treinar o movimento do número 8 Em todos esses espacinhos que a professora deixou aí É, se jogou um azul aqui, ó Faz, termina logo Vai Vai lá em cima 10 Não, tá feio Tá bom, pode continuar Agora o 8 Tá bom, tá feio Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Desce até lá É, só um pouquinho Deu pra pagar Ok Mãe, mãe, mãe Aqui Oi, vai Arthur Ai, hein Pra pagar Vai, pra pagar Tá bom Tá bom, deixa assim Vamos lá Ok Escreveu todos, Matheus? Sim Agora, com o número 3, vocês vão escrever os numerais na sequência de 0 a 18 Ah, tá Então, espera aí, tá errado Agora, morte Pera aí, circula o numeral Aí, o número 1, qual que é, Matabela? Vai seguir a ser O número 1 é pra cobrir o pontilhado de giz de cera Ah, tá, já cobrou Agora, mostra o que você aprendeu Ah, tá, ele vai receber o 18, né? 2 Ele já fez o 3, certo? Não Ele escreveu o número 18 nesses tracinhos? Não O número 2, ele não fez ainda Então, pode fazer, Matheus Eu achei que você já tinha terminado Deixa eu ver o caderno, Adriana Não, terminou, não Agora, o que ele tá fazendo? Ah, não, Matheus Tem que terminar o de cima primeiro Não, o de cima ele terminou O número 2? Então, vai terminar o número 2 Pra depois fazer o número 3 Ah, tá Vem, Matheus Vamos fazer o número 2 Vem Número 2 Isso Número 2 Vai, coloca 18, 18, 18 É lá na frente Onde tá os espaços? Confundir quais? Aqui, ó Tá faltando um bem aqui Tá faltando um aqui, ó Agora um aqui Agora um aqui Se eu for o cabelo Depois você vai deixar nós brincar fora, né? Quer fazer bonitinho, Lu? Tá fazendo? Agora tá, tá fazendo E eu já passei um pouquinho Vai, vamos lá Porque o chão tem que fazer o seu 3 Vai Já vem, tá dando certo? Olha aqui Vai, mais aqui Beleza Aqui, eu vou ter que fazer o número 3 Dezoito 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 Vai Aqui, dezoito Agora aqui, dezoito Ah, não Vai ter que fazer o dezoito também Não, é Aqui, ó Dezoito, dezoito Dezoito, dezoito Dezoito, dezoito Dezoito Aqui, aqui, aqui Dezoito É porque eu tava calando. Tá terminando, só faltar dois. Vai. Terminei. Agora o número três. Escreva a sequência no método zero. Coloca zero. Deixa eu ver aqui. Isso, Arthur. Agora você pode ir pro número três também, tá bom? Vai escrever a sequência numérica de zero até o dezoito. Zero, um, dois, três, quatro, até o dezoito, tá bom? Vai escrevendo os números e vai contando. Na linha? É aqui, ó. Nesse espaço, ó. Mais em cima da linha aqui, Arthur. No número três, nesse espaço aqui embaixo, tá? Começa no início da linha. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Deixa eu fazer ali É o 2 Não, você quer 6 Não, olha aqui É o 12, Arthur Você quer 2? Sim Não É o 2, sim Tá errado, Arthur Isso aqui é 6 Mas eu não tô Arthur, olha aqui, ó É pra fazer 2 lá, meu filho Vai Não, não, que não é não Nada a ver isso aí É sim Arthur Arthur, não é pra responder sua mãe, Arthur Se ela tá falando que vai fazer, tem que fazer de novo Tá errado, tá errado, tá errado Arthur, tá aqui, ó Olha aqui no quadro, Arthur Ó Não Tá errado Desceu Fez a voltinha pra dentro e saiu É de cima, Arthur Lá, ó De cima, aqui, ó Desce E aí